Aqui é o Brasil, Brasil, aqui é o Brasil, Brasil, muito obrigado pela fama. Como venho sendo tratado por vocês em qualquer lugar que eu vá, não interessa se é no mar, em terra ou até no ar quando vim de avião para cá. Muito obrigado por esse tratamento e dizer que a Recife é verdadeira. Tenho um profundo respeito, admiração por todos vocês. Pode ter certeza, eu não vou desistir do Brasil. Obrigado. Obrigado.